Senhor, bom Jesus da Lapa, aceitai a Romaria Somos Romeiros de longe, não podemos ir todo dia Não podemos ir todo dia Senhor, bom Jesus da Lapa, pedimos nos abençoar Ao entrar em vossa igreja, para os vossos pés beijar Ao entrar em vossa igreja, para os vossos pés beijar Senhor, bom Jesus da Lapa, aceitai a Romaria Somos Romeiros de longe, não podemos ir todo dia Não podemos ir todo dia Amados irmãos e irmãs que acompanham o canal da nossa fundadora, Irmã Zélia Pereira Nós queremos hoje meditar sobre a espiritualidade do Senhor, bom Jesus da Lapa E a própria vida sacerdotal Nós acabamos de entrar no mês de agosto, mês dedicado às vocações na igreja do Brasil E é importante que nesta primeira semana, onde justamente cai a festa do bom Jesus da Lapa Meditar a vocação sacerdotal Lembrando e recordando que ela iniciou através de um sacerdote Da sua peregrinação na fé, dos seus propósitos em vista do ministério sacerdotal Da cruz de Cristo carregada e fincada num ponto onde a fé nasce, brota e desabrocha Como uma experiência profunda com Deus Nós queremos colocar a vida sacerdotal aos pés deste que nós chamamos O Senhor bom Jesus Ele mesmo se intitulou no Evangelho de João O bom pastor Que dá a vida pelas ovelhas E na mesma cena evangélica nós vemos este Cristo subindo O Monte Tabor Com três dos seus discípulos Pedro, Tiago e João E o seu rosto Antes que os discípulos experimentassem a desfiguração do Calvário Experimentaram a transfiguração no Monte Tabor Esta festa é permeada por esta experiência Em que o próprio Jesus transfigura o seu rosto Para dar aos discípulos a antecipação da sua glória futura Para que a cruz não lhe causasse medo Por isso caríssimos irmãos e irmãs Celebrando a vida sacerdotal Próximo da festividade do bom Jesus da Lapa Nós queremos colocar a vida do sacerdote Como modelo desta maravilha que acabamos de meditar E que meditamos na cena do Evangelho No dia 6 de agosto Da transfiguração do Senhor Quando celebramos então o bom Jesus O Senhor bom Jesus O sacerdote é aquele que continua a missão do mestre Que continua no exercício do ministério sacerdotal Na admissão aos sacramentos Na recepção da fé dos fiéis Na acolhida da obra da evangelização Continua aquilo que Cristo veio fazer na Terra Por isso, celebrar o mês das vocações Celebrar a vida sacerdotal E celebrar o Senhor bom Jesus da Lapa É celebrar o mistério da graça de Deus Que continua a sua ação no mundo Nós, comunidade missionária Providência Santíssima Estamos também nos alegrando Porque após a festa da transfiguração No dia 8 nós vamos celebrar também A ordenação diaconal e presbiteral De irmãos nossos Que doam a sua vida para este mistério E é bonito porque Deus quer realizar na vida deles Aquilo que realiza como vocação própria da igreja Mostrar o gosto de Cristo para a humanidade A nossa comunidade missionária Tem como missão Devolver no coração do homem O lugar que pertence a Deus Devolver para que o homem possa experimentar Deus sendo devolvido Acolhido novamente com uma experiência de fé No mais profundo da sua intimidade E é isso que nós queremos celebrar Neste mês riquíssimo para a nossa comunidade Riquíssimo para a nossa igreja Que o Senhor bom Jesus Bom Pastor Pão da vida Que nós estamos ouvindo na cena evangélica Desta semana Possa fazer no coração destes nossos irmãos Nós acabamos de ouvir aqui no canal da Irmã Zélia Alguns testemunhos Destes nossos irmãos que vão se ordenar A experiência que cada um teve com o Senhor bom Jesus Esta experiência de ser levado Para um monte de transfiguração Para um monte tirado do meio do povo Jesus leva aqueles que são chamados para a vocação sacerdotal A um lugar reservado E ali ele transfigura o seu rosto Esta é a experiência da vocação sacerdotal Cristo não deixa de mostrar o seu rosto transfigurado Para aquele a quem ele chama para ser sacerdote Para aquele a quem ele chama para continuar a sua própria missão Por isso é importante olharmos e meditarmos a vocação sacerdotal Sobre esta ótica Um olhar atencioso de Deus Para aquele que vai continuar a obra, a missão Do próprio Filho de Deus Sendo um pastor no meio do povo Sendo aquele que transfigura o seu rosto Na imagem do próprio Cristo Esta é a vocação sacerdotal Configurar-se a Cristo bom pastor Configurar-se até, como vai dizer Paulo Até que tudo em nós brilhe o resplendor da glória Do rosto, a imagem, a figura do Filho de Deus em nós Por isso peçamos nesta celebração Neste dia festivo Para que Deus possa realizar na nossa igreja E também de maneira especial na nossa comunidade Na doação da vida destes nossos irmãos Que o Senhor bom Jesus possa ser mesmo O modelo perfeito O modelo acabado de vida e santidade Que o ministério destes nossos irmãos E o ministério de todos os sacerdotes Como foi do padre Francisco Que iniciou a sua peregrinação de fé E trouxe para nós esta devoção do Senhor bom Jesus Tanto que fiéis do mundo inteiro Peregrinavam para crescer na fé Peregrinavam para fazer a experiência de Cristo Peregrinavam para mudar a sua vida E neste encontro pessoal Transformaram a sua vida em louvor e ação de graças a Deus Que a nossa vida Que a vida destes homens E de tantos sacerdotes espalhados pelo mundo inteiro Seja mesmo modelada Guiada pelo Cristo bom pastor Que no alto do monte transfigura o seu rosto E a cena evangélica é maravilhosa Porque os discípulos ficam entusiasmados Ficam cheios da graça de Deus E ali eles podem fazer a experiência Senhor, é bom estarmos aqui Vamos construir três tendas Uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias A lei e a profecia Encontram em Jesus O eixo central da nossa vida cristã Porque ele resume os profetas Ele resume a lei Na verdade ele é a profecia do Pai Ele é a lei que o Pai deu Deu para nós Como o amor encarnado no mundo E o seu rosto transfigura Porque este rosto é o rosto do Pai E a nuvem que cobre Imagem do Espírito Santo Faz trazer e ouvir para nós A voz do Pai novamente Este é o meu filho amado Escutai-o todo vós Segui os seus ensinamentos As suas palavras A sua própria vida Que o Senhor bom Jesus da Lapa O Senhor nosso Mestre Nosso Rei Nosso Deus O Filho Unigênito de Deus Possa nos fazer então correr Peregrinar na fé Para encontrarmos nele O sentido mais profundo Da nossa vida e da nossa existência Que ao celebrarmos o Senhor bom Jesus Celebremos a riqueza A beleza e a grandeza da nossa fé Passando pela vocação sacerdotal Porque é ele o sacerdote por excelência É ele o sumo e eterno sacerdote É ele o altar É ele o cordeiro É ele o eixo central dos mistérios da nossa fé Que cada sacerdote tendo na mão Aquele pão Que cada sacerdote tendo à sua frente O rosto de Cristo Brilhando na Eucaristia Nos sacramentos Na palavra de Deus Na palavra de Deus Toca intimamente a nossa vocação E o nosso carisma E o nosso carisma Espalhar no mundo O rosto iluminado de Cristo Devolver no mundo O lugar de Cristo No alto do Monte Tabor Devolvendo para a humanidade A experiência De é bom estarmos aqui A experiência de nos encontrarmos com Cristo E nada nos arranque Das mãos de nosso Senhor E assim poderemos descer o monte da contemplação Para anunciar e testemunhar ao mundo Cristo ressuscitado Cristo glorioso Cristo vivo Capaz de devolver a nossa vida Para o Pai Então que nesta celebração Que nesses dias de meditação Nós que aqui acompanhamos no canal Da nossa fundadora A irmã Zélia Possamos experimentar esta graça Que o bom pastor Que Cristo Nosso mestre Possa nos fazer experimentar A maravilha do seu amor Por isso Desça sobre cada um de vós A bênção de Cristo Bom Jesus Que é todo poderoso Ele que no mistério do Pai No mistério da graça E no mistério da igreja Nos faz receber Vida, graça, santidade E salvação Por isso Desça sobre vós A bênção do Deus rico em misericórdia Pai E Filho E Espírito Santo Amém Senhor bom Jesus da Lapa Intercede por nós Seus filhos Faça com que a humanidade Experimente O doce império Do teu reinado Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja Louvado Meu Senhor bom Jesus Todo poderoso e eterno Consolo dos aflitos Força dos fracos Que as orações de todos Os que se encontrem provações Cheguem até vós Afim de que todos conheçam Vossa misericórdia Em suas necessidades Daí ao justo perseverança Convertei os pecadores Iluminai os infiéis Abençoai os nossos parentes e amigos Livrai as almas do purgatório E estendei sobre todos os corações O doce império do vosso amor Amém Amém A todos tem de socorrido Voz por sedes milagroso A todos tem de socorrido Altyazı M.K.